RRB Renda Extra, já dá aquela força dando aquele like, se não for inscrito, se inscreva, vai estar ajudando bastante o canal. RRB, o canal certo pra você. Olá meus amigos, sejam muito, mas muito bem-vindos mesmo a mais um vídeo do canal, o canal trazendo um aplicativo aí novo, muito top pessoal. Já que você gosta de dar aquela caminhada ou aquela corridinha pessoal, vocês vão ganhar dinheiro apenas o aplicativo contando os passos que vocês dão. Tanto na caminhada como na sua corridinha, mas pessoal, não é necessariamente praticar nenhum exercício físico, você nas tarefas diárias, o telefone no seu bolso, você caminhando dentro da sua própria residência, você irá ganhar também os passos, porque a gente nunca parou pra contar quantos passos a gente dá num dia. Então esse aplicativo aí, ele te paga justamente pra você caminhar dentro de casa, mas aqui abaixo vocês vão ver aqui ó, que tem quilometragem que vocês fizeram no dia, a queima de gordura, mais as calorias né? Muito top mesmo. Lembrando que o link dele aí, caso você queira, vai estar na descrição e no primeiro comentário fixo pessoal. Mas antes disso, se você gostou da ideia de querer utilizar esse aplicativo, vocês vão fazer o seguinte, um breve cadastrinho tá? Deixa eu estar mostrando pra vocês aqui. Pronto pessoal, vocês vão colocar o país de vocês né, vão colocar o nome, o número do telefone de vocês com o DDD, após isso vocês vão vir aqui embaixo, vão clicar aqui, eles vão enviar um SMS, aonde vocês vão colocar SMS com os seis números, depois registrar. Pronto pessoal, feito isso, vocês já estão aptos a utilizar o aplicativo tranquilo, beleza? Pra vocês ativarem o modo de passos, vocês cliquem aqui em postos, sincronizados, cliquem aqui, pronto, já vai estar funcionando meus amigos. Mostrando aqui agora qual o mínimo de saque, mas antes do mínimo de saque galera, vou estar informando pra vocês que não é apenas caminhando e fazendo o seu exercício diariamente, que vocês irão ganhar dinheiro não. Aqui, logo mais abaixo aqui, convide amigos para registrarem e você irá ganhar dois amigos tá? Dois reais por cada indicação pessoal. Além tá, vocês ganharem fazendo a caminhada diária, vocês irão ganhar também convidando. Agora vamos pro mais importante aqui, o mínimo de saque galerinha. O mínimo de saque deste aplicativo é apenas vinte reais tá? Vocês já vão estar aptos a sacarem aí, quando tiverem o mínimo de saque aí de vinte reais. Uma forma bem mais rápida de vocês em ganharem aí pessoal, é fazendo indicação. Ah, mas eu não conheço ninguém, é difícil demais arrumar indicação. Galera, eu tenho um grupo aí no Facebook tá? E no Facebook e no Telegram, tá tudo aí no link da descrição e no primeiro comentário fixo, tá? Vocês podem compartilhar à vontade, não há restrições nenhuma. Galerinha, vocês vêm aqui e coloquem o valor que vocês adquirirem, tiverem aí acima de vinte reais. Vem aqui embaixo, ó. Vão registrar aí o seu nome real, digitar o seu nome real e introduz a sua conta do Pix com onze dígitos. Isso provavelmente é o CPF, beleza? Mais acima aqui, ó, voltando aqui, vocês podem também ter o controle estatística de esporte aí, ó. Se você ir abaixar por esporte também, ó, vocês vão ter uma estatística todinha dos dias que vocês correram. É, quantos quilômetros, caloria, os passos que vocês deram, tá? Já tá retornando aqui. E vocês podem ter o link aqui, ó, pra convidar, meus amigos, ó. Convidar, ó. Vocês vão vir aqui, vocês vão ter um código QR. Esse aqui é um código que eu vou colocar aí também, pra vocês colocarem, pra vocês também entrarem aí, tá? Esse é um código QR, galerinha. Beleza? O aplicativo é basicamente isso aí. Lembrando que esse aplicativo não se conta no Play Store. Vocês podem ficar tranquilos, que é um aplicativo bem seguro, galera. Tem muita gente baixando aí e muita gente já recebendo. Muita gente já tá recebendo pra esse aplicativo aí. O mais importante é isso, que o aplicativo realmente paga. Beleza, meus amigos? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, coloquem nos comentários aí. Eu vou tentar ajudar de alguma forma, beleza? Um forte abraço e te espero já já no próximo vídeo.